E um abraço pra você, se liga aqui no canal do Estrela de Conduz, bom dia pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são dois conteúdos diários, o primeiro seis horas da manhã, o segundo sempre, às cinco horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia primeiro de abril, estamos iniciando mais uma semana, mais um mês, que possa ser uma semana e um mês abençoado pra todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês temas importantes sobre o nosso Botafogo, claro, a gente vai falar a vitória de ontem, em cima do Boa Vista, 2x0 campeão da Taça Rio, quero conversar sobre o Fábio Matias, Será que ele vai ficar ou vai sair do Botafogo? A gente vai trocar essa ideia e claro, quero conversar com vocês também sobre os inscritos para Libertadores, o Botafogo inscreveu mais cinco jogadores para a fase de grupos da Libertadores e a gente vai passar aqui em todo o elenco do Botafogo inscrito para essa fase da competição da Libertadores. Mas antes, eu quero dar um recado pra vocês aqui no canal. A Aline Fênix Fotos é parceira aqui do canal do Estrelas Conduz e você que mora na capital do Rio de Janeiro e quer fotografar o seu evento com qualidade, entre em contato com a Aline Fênix Fotos, vou deixar o link do Instagram aqui na descrição e faça o seu orçamento sem compromisso. Se você precisa de uma fotógrafa, você quer fotografar o seu evento com qualidade, eu recomendo pra vocês a Aline Fênix Fotos, parceira aqui do canal do Estrelas Conduz e o importante é de botafoguense para botafoguense, tá? A Aline é botafoguense assim como a gente. E o Botafogo venceu ontem a equipe do Boa Vista na final da Taça Rio por 2 a 0, já tinha vencido o primeiro jogo por 4 a 0, e o Botafogo foi campeão da Taça Rio. Eu vi muita gente reclamando aqui ontem no nosso pré-jogo, ah, você não vai comemorar a Taça Rio? Cara, não tem motivo pra gente comemorar, pra gente fazer festa. A gente viu ontem os próprios jogadores ali, o Tietê, cara, ele foi capitão no jogo de ontem, ele não quis nem levantar a taça, ele passou pro Gatito. O Gatito ontem nem relacionado foi, o Gatito acabou que teve que entrar em campo pra levantar essa taça, porque um tava empurrando pro outro. Não é da grandeza do Botafogo, gente, Taça Rio, ficar comemorando, não. Vencemos, garantimos vaga na Copa do Brasil do ano que vem, isso é importante, agora a gente não tem que ficar aqui comemorando a Taça Rio. É, ontem tivemos ali, cara, é os gols, né, vencemos por 2 a 0, gols marcados pelo Tietê e o Cauê, pra mim os melhores em campos ontem, Tietê, Luiz Henrique, o Cauê, o Rafael jogou bem, gostei muito do zagueiro também, Cauã, da base do Botafogo, ontem fez dupla de zaga com Bastos, gostei muito também do volante Breno, tivemos alguns jogadores ontem, é, que se destacaram, né. E a emoção ficou por conta da volta do Patrick de Paula, mais de um ano lesionado, ontem voltou, entrou em campo, quase se marcou um gol ali, é, e o PK ontem deixou todo mundo emocionado, é, com a sua volta, tá. É, o que, o ponto negativo aqui ontem, aí eu sei que eu vou ser crucificado aqui, mas eu falo o que eu penso, as vaias pro Matheus Nascimento, eu sei que o Matheus Nascimento, ele vem deixando a desejar há muito tempo, agora, ontem o jogo, cara, o Botafogo venceu por 2 a 0, o Matheus Nascimento deu uma linda assistência pro gol do Cauê, um jogo que não valia praticamente nada pra gente, e a torcida do Botafogo, na hora da substituição, vaiando o Matheus Nascimento. Então, assim, eu não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer, mas ontem, se eu tivesse no estádio, eu não teria feito, porque eu sei que ele tá deixando a desejar, falta um pouquinho de vontade, é, mas o Matheus Nascimento, ontem, cara, deu uma assistência de calcanhar, e quando ele foi substituído, ele foi vaiado pela torcida, os jogadores dentro de campo do Botafogo pedindo aplausos, então, assim, não sou a favor nem de aplaudir, e também não sou a favor dessas vaias, eu, sinceramente, ontem, achei desnecessárias. É, coisas boas nesse Carioca, né, assim, pra mim, a melhor coisa nesse campeonato Carioca foi o Cauê, jogador da base do Botafogo, subiu pro profissional esse ano, o Cauê foi uma baita surpresa pra gente, gostei muito também do Yarley, uma joia, e do Raí, gostei muito do Raí também, é, então, esses são os pontos positivos aí desse campeonato Carioca, porque acabamos ganhando opções pro elenco. Fábio Matias, muito bem, segue invicto à frente do Botafogo, recuperou a equipe, e o principal pra mim do Fábio Matias, eu tô falando dos jovens aqui, que foram surpresas nesse campeonato Carioca, é, e o Fábio Matias, ele soube lidar muito bem com esses jovens, é, criou novas opções pra gente, deu confiança pra garotada, então, Fábio Matias, realmente, é fazendo um bom trabalho à frente do Botafogo. Aí, eu já quero dar minha opinião, é, sobre o Fábio Matias, a gente trocar essa ideia, será que ele vai ficar no Botafogo? Pela entrevista coletiva ontem, eu fico com a sensação que, a princípio, ele vai ficar no Botafogo. É, a gente tá chegando aí, um novo técnico pra comandar o Botafogo, o Arthur Jorge, deve tá chegando amanhã aí no Rio de Janeiro, é, técnico português, vai acompanhar a estreia do Botafogo quarta-feira contra o Júnior Barranquilla, no estádio Nilton Santos, é, a princípio, vendo ontem a coletiva do Fábio Matias, lembrando que quarta-feira, o Fábio Matias ainda vai comandar o time na estreia da Libertadores contra o Júnior Barranquilla, eu fico com a sensação que, nesse momento, o Fábio Matias, ele vai ficar no Botafogo. Mas eu também tenho um pouquinho de, uma, uma sensação de que ele não vai durar muito no Botafogo, porque, realmente, ele tá cobiçado no mercado da bola. Agora, se eu pudesse dar um conselho pro Fábio Matias, se apareceu uma proposta pra ele da seleção brasileira sub-23, aí eu acho difícil ele recusar, porque a gente tá falando de seleção brasileira, isso vai dar uma, uma vitrina enorme, dar uma vitrina enorme pro treinador. Agora, você sair do Botafogo pra treinar Criciúma, pra treinar Vitória, Figueirense, Londrina, tô dando só alguns exemplos aqui, tá, com todo respeito aí a essas equipes, mas você sair do Botafogo pra você treinar essas equipes aí medianas, eu acho um erro, porque ele não vai encontrar material humano que ele tem no Botafogo, então, talvez, o trabalho nessas equipes não vai ser aquilo que ele deseja. E, dentro do Botafogo, a gente tá debatendo se o Fábio Matias, ele precisa ou não ser efetivado. Então, cara, ele tá sendo, ele foi cogitado no Botafogo, talvez, de ser efetivado no Botafogo, disputando Libertadores com um elenco muito bom, então, assim, você sair do Botafogo pra treinar essas equipes medianas, aonde vai encontrar dificuldades ali no elenco, eu não sou muito a favor se eu pudesse dar um conselho pra ele. Eu ficaria no Botafogo, tentaria aumentar o meu salário, eu tentaria fazer um acordo com o Texor, ó, lá na frente, eu quero assumir a equipe principal do Botafogo, você me dá essa garantia? Eu acredito que o John Texor até daria essa garantia pra ele. Agora, eu acho uma proposta da seleção brasileira, sub-23, que tá sem técnico, depois da saída do Ramon Menezes, aí eu acho que fica uma situação difícil dele recusar. Vamos aguardar. A princípio, eu acredito que mesmo com a chegada do Arthur Jorge, o Fábio Matias, ele vai fazer parte ali como técnico interino do Botafogo. Mas eu acho muito difícil, eu acho que a gente vai acabar perdendo ele em algum momento. Infelizmente, infelizmente, porque é um bom profissional. Fica que eu já volto pra gente finalizar, vamos conversar sobre Libertadores e Ingressos, e vamos passar aqui em todos os inscritos pra fase de grupos da Libertadores. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo no grupo do WhatsApp, lá aquele grupo cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, deixa eu passar primeiro nos ingressos. O Botafogo divulgou ontem ali a parcial de ingressos. Já temos 33 mil ingressos vendidos para o jogo de quarta-feira contra o Júnior Barranquilla, estreia no estádio Nilton Santos, na Libertadores, 7 horas da noite. Então já temos aí 33 mil ingressos vendidos. Ainda restam ali ingressos no setor Oeste, inferior, Oeste, superior, A e B. E temos ingressos ainda pro setor norte. Botafogo.com.br barra ingresso. Você pode estar adquirindo aí o seu ingresso pra partida de quarta-feira, tá? E deixa eu falar agora sobre inscritos pra fase de grupos da Libertadores. O Botafogo, pra pré-Libertadores, inscreveu 44 jogadores. Agora são 49, porque o Botafogo inscreveu 5 a mais. Claro, tivemos saídas aqui, por exemplo, o Vitor Sá saiu dessa lista também. O Kaique, acho que o Kaique foi inscrito, acabou saindo também do Botafogo, tá emprestado. Deve sair dessa lista, mas nesse momento nós temos 49 jogadores inscritos, tá? O Botafogo inscreveu 5 a mais. O Botafogo inscreveu pra fase de grupos da Libertadores o goleiro Raul, o Romero, meio campista, o volante Breno, o lateral esquerdo David, que foi titular na partida de ontem contra o Boa Vista, e o atacante da base Fabiano. Vamos aqui ao elenco do Botafogo, essa informação é do Matheus Mandir, tá? Vamos aqui ao elenco do Botafogo, todos esses jogadores inscritos pra fase de grupos da Libertadores. Goleiros, Gatito Fernandes, Hugo Gabriel, John, Raul e Cristiano. Laterais, Damian Soares, o David, o lateral esquerdo, o Hugo Marçal, Matheus Ponte e Rafael. Zagueiros, Barbosa, Bastos, Jefferson Maciel, Cauã, Halter, Segovia e Pablo. Vamos aqui aos volantes. Breno, Danilo Barbosa, Gregory Cauê, Marlon Freitas, Newton, PK, deixa eu ver o outro aqui, PK, Cauã, o Cauê, deixa eu ver quem é esse aqui, é o PK, é o Tietê, tá? E o Tietê. Deixa eu pegar aqui também os meias, Bernardo Valim, Diego Hernandes, Eduardo, Jacob Montes, Romero e Raí. Pontas, deixa eu pegar aqui os pontas, é, Urso, o Fabiano, que é da base, o Jefim, Junior Santos, Luiz Henrique, Lobato, Sapata, Savarino e Arley. É, e os centroavantes aqui, deixa eu pegar todos aqui, Matheus Nascimento, Janderson, é, Tiquinho Soares, Kaique Queiroz e Lucas Vargas. Todos esses jogadores aqui inscritos para a fase de grupos da Libertadores, são com esses jogadores aqui que a gente vai em busca da classificação. Então, lembrando que na fase de grupo da Libertadores, duas equipes por grupo passam para a próxima fase. Então, se o Botafogo passar em primeiro, se o Botafogo passar em segundo, é, a gente estará classificado, se a gente ficar em primeiro e segundo. Claro, quem passa em primeiro tem vantagens lá na frente, como, por exemplo, decidir o jogo em casa. Então, é importante que o Botafogo tente passar em primeiro no grupo, para lá na frente a gente ter vantagens. Mas, lembrando que na Libertadores, duas equipes por cada grupo se classificam para a próxima fase. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência, é, tudo que for saindo aí hoje, segunda-feira, eu trago aqui 5 horas da tarde, notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.